Olá, meu público pessoal do Ceará, PM Ceará, volto a falar aqui, gente, volto a falar na expectativa, tá? Muita gente me mandou aí o WhatsApp, mandou mensagem nos comentários, gente, o governador fez live ontem, uma hora live eu tentei, eu não tive tempo de encontrar aonde ele falou, umas 3, 4, 5 pessoas me mandaram o Mr. M, ele falou na live, ele confirmou, o governador do Ceará confirmou, confirmou o quê? Vamos ver após a vinheta. Voltamos, e o governador nos deu uma notícia maravilhosa ontem, porque ele confirma exatamente o que a gente pensa, que vão ser 3 mil policiais militares nomeados agora, nessa primeira turma, não é depois, é agora, vai fechar 3 mil. Então aquilo que o Lucas Borges falou, aquilo que eu tenho falado, que todo mundo tem falado, vai se concretizar. E qual que é a questão, é que nós teremos uma próxima chamada, é pra sexta semana, hoje é quarta-feira, gente, será que sai quinta, sai sexta, ou semana que vem, eu não sei, mas tem que sair, tem que sair essa chamada que o governador falou na live, que é 3 mil agora, então pra fechar 3 mil agora, vai se concretizar, provavelmente a chamada de mil da ampla e mais 400 das cotas, então a gente traz esse assunto aí, porque é muito interessante e realmente eu acredito, fielmente, que o governador não iria se queimar publicamente, falando em lives, né, e é uma live legal, lá que ele responde a todos os inscritos, qualquer pergunta que fizer ele tá lá respondendo. Então ele não ia se queimar, ele se dizendo publicamente, não, vai ser 3 mil agora, a gente tem como cobrar a palavra dele dada no ar, no YouTube, gravado no YouTube, não, no Instagram dele, né, então, cara, gente, PM, se prepara pro TAP, se prepara, porque realmente eu vejo cada vez mais perto essa nota de você ser chamada aí na próxima turma, você que está entre até mil, a posição da ampla, tá? Gente, lembrando que eu ainda vou fazer devo pras meninas aí, então, provavelmente até o final de semana, domingo eu vou conseguir fazer uma análise aí de o que vai acontecer com essas mulheres, né, que estão sobrando, né, se realmente, até quando que vai começar a chamar mulheres e qual a expectativa aí de até que colocação tem chance no concurso público. Da ampla masculina, eu fiz todos de cotas também, a gente viu que vai acabar as vagas agora, com esses 400, depois mais 100, acabou a cotas, não tem mais, todos de cotas foram chamados, tá? Mas, eu vou fazer pras meninas também isso, uma análise mais detalhada. Então, a notícia importante agora é sim, o governador garantiu 3 mil vagas, ok, gente? Então, tem como a gente cobrar, então, se prepare, treine para o TAP, porque os próximos mil, os mil mais 400 de cotas, isso aí, eu acho que com certeza vão ser chamados, só depende do tempo, se é essa semana, semana que vem, mas que vai ser chamado, vai ser chamado. Tá certo, gente? Um grande abraço e Deus no controle sempre! Pra terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, Mr. M dos concursos, nós temos aqui dois vídeos, de que lado que é, os vídeos mesmo, de terminar os vídeos aqui, desse lado, dois vídeos desse lado, nós temos o botão de inscrição aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, vem, vem pra família Mr. M, vem, um grande abraço e Deus no controle sempre!